Mostraram que a gente realmente é, porque a gente chega numa cidade, aqui em Toledo, e começou a surgir burburinhos em torno de um outro hospital, e a gente vem com o serviço próprio, com a proposta de fazer acontecer de uma forma diferente o serviço de plano de saúde, que já tem um mercado estabelecido aqui nessa cidade. Então, a gente vem com a proposta de fazer acontecer de forma diferente. E, para falar de como vai ser diferente, eu trouxe a diretora executiva do Grupo Sempre Vida, que é a Ana Carolina. Boa noite a todos. Boa noite. É um prazer imenso recebê-los aqui hoje, para poder contar um pouco da nossa história, e para poder apresentar para vocês o que nós pretendemos chegando em Toledo, a partir, então, de 1º de julho, segunda-feira passada, quando abrimos as portas dessa casa, para receber e poder atender com a qualidade que nós temos desenvolvido no tempo em que a gente trabalha, os clientes que temos aqui em Toledo e que viremos a ter aqui em Toledo. Eu vou apresentar para vocês o Sempre Vida, que é a operadora de planos de saúde, que nós administramos desde 1977. Eu vou fazer uma passada da história aqui para vocês, para vocês entenderem de onde a gente veio. Pode passar, Lu. É um projeto que vem se consolidar com essa posição, uma proposta de expansão que a gente tem e vem desenvolvendo já há algum tempo dentro dos nossos planejamentos estratégicos. As imagens que vocês veem aqui são as imagens da montagem de toda essa estrutura. Para a gente chegar nesse momento e poder apresentar para vocês, e depois nós vamos fazer um tour pela estrutura toda aqui. Nós trabalhamos por 60 incansáveis dias para colocar tudo o que nós precisávamos colocar no lugar. A gente se preocupou com todas as situações regulatórias que estão envolvendo as estruturas de saúde. Temos a licença sanitária liberada. Nos preocupamos com todos os fluxos de atendimento e assistenciais. Nos preocupamos com cada detalhe para poder receber os clientes aqui e garantir assistência médico, ambulatorial, dos pacientes que vierem nos procurar. Nós nascemos em 25 de julho de 1954 e atuamos e completamos esse ano 65 anos de história. Para comemorar isso, nada melhor do que a gente oferecer a uma nova comunidade, uma nova praça, um presente como esse que a gente está trazendo. Num momento em que é tão representativo completarmos 65 anos de história. Em especial, porque a gente consegue exercer aqui, na estrutura em que a gente está apresentando hoje para vocês, a nossa missão, que é tornar o mundo mais saudável. É uma missão que a gente vem buscando realizar e executar, já desde a nossa origem lá em Marechal Cândido Rondon. Eu vou passar uma timeline aqui da nossa evolução, para vocês entenderem como nós chegamos aqui a essa arrojada missão de tornar o mundo mais saudável. O mundo todo, se for o mundo dos nossos clientes e da comunidade onde nós estamos inseridos, é esse mundo que a gente pretende sim. Então, a gente vem para Toledo com um centro de atenção e saúde 24 horas, que vai atender em clínica médica e pediatria, nas 24 horas do dia, de domingo a domingo, fazendo assistência daqueles que vierem aqui, sendo clientes do Sempre Vida, e os particulares que vierem nos buscar. Agenda. Ah, agenda é importante destacar mesmo. A gente tem, durante o dia, agendamentos para essas duas especialidades, com horários de encaixe para poder atender a demanda que vem voluntariamente buscar aqui, mas é possível fazer a ligação telefônica e o agendamento para os profissionais que estão aqui atendendo nossas jornadas em turnos de 6 ou 12 horas, diurnos e noturnos para essas especialidades. Ainda, a gente tem um sobreaviso. Esse sobreaviso, ele é retaguarda para a estrutura da clínica médica e da pediatria. Nós entendemos que os profissionais da clínica médica precisariam de uma retaguarda de especialidade. Então, a ortopedia, a cardiologia, a cirurgia geral, são especialidades que vão ser demandadas pelos clínicos e a ginecologia obstetrícia será ofertada como retaguarda à clínica médica para as necessidades que forem acontecendo aqui com os nossos clientes. E aqui entra um diferencial que a gente oferece, que há 10 anos a gente vem trabalhando para ofertar aos nossos clientes mais do que as obrigações médico-assistenciais previstas na atuação de uma operadora de planos de saúde. Esses são programas de prevenção de risco de doença e promoção de qualidade de vida que carinhosamente na nossa estrutura nós chamamos de área de promopreve que visa oferecer redução dos riscos de doenças ou ofertar qualidade de vida para os clientes que a gente tem. O programa Alive é um programa voltado a dores crônicas, enxaquecas, lombalgias, fibromialgias. A gente tem um conjunto de ações multiprofissionais que visam trabalhar e reduzir o quadro álgico dos pacientes nessas situações em que a dor é limitante. A dor interfere no dia a dia, interfere nas relações e a gente entende que se a gente puder promover uma melhora dessa condição do nosso paciente, ele está ganhando condição e a gente está fazendo e cumprindo o nosso papel que é tornar o mundo mais saudável e fazer ser um plano de saúde. A gente oferece treinamento físico funcional, aqui nessa estrutura nós teremos já temos dois educadores físicos contratados que ofertarão de forma gratuita os clientes sempre-vida, horários especiais de atividade físico funcional também no intuito da promoção de qualidade de vida dos clientes. O Quero Emagrecer é o nosso primeiro programa de Promoprev, ele foi criado há uma década foi quando a gente começou a perceber a necessidade de dar atenção à saúde dos nossos clientes e a gente começou a observar que a incidência de busca das cirurgias bariátricas estava quase incontrolável numa década. E a gente buscou criar uma estrutura também multiprofissional voltada à nutrição e a parte de psicologia com outras especialidades fazendo suas orientações para que a gente pudesse fazer a redução do sobrepeso e das comorbidades relacionadas ao sobrepeso. É um programa muito bem sucedido, tanto que já está na décima edição e a gente a cada ano faz uma revisão de toda essa estrutura de cada um desses planos para que a gente possa ajustar de acordo com a nossa percepção de que aqueles ajustes promoverão mais qualidade de serviço ofertado ao nosso cliente. O Cuidar, ele é fresquinho, saído da programação em janeiro desse ano, ele é voltado ao público da terceira idade. Ele busca fazer um mapeamento da condição física dos idosos da nossa carteira, com mapeamento por consultas de enfermagem, no qual a gente busca inclusive aproximar das famílias fazendo uma orientação a respeito de quedas, a respeito da necessidade de procurar profissionais da saúde e ao final desse processo todo a gente tem feito a vacinação dos nossos idosos com a Pneuvo 13 porque a gente chega à conclusão de que as pneumonia são muito silenciosas nos idosos bastante letais também, uma situação que se cuidada, promove uma qualidade de vida muito grande e permite que o idoso viva de forma alongada na sua expectativa de vida, mas com qualidade, sem sofrer com toda essa situação que leva à internação, que leva a todo um desgaste de saúde de uma forma geral. O Pilates é uma iniciativa também que nós fazemos já há algum tempo. Nossos clientes, beneficiários sempre-vida, podem acessar as nossas salas de Pilates sem custo adicional. A gente tem clientes que fazem Pilates desde 2011 conosco lá em Marechal Candidô Rondô e nunca abandonaram as aulas e não tem mais dores, não tem mais problema de hérnia. Tem uma outra condição de saúde em termos de alongamento, de sustentação muscoesquelética. Então, é um programa que vem sendo muito bem sucedido, de uma aceitação muito grande dos nossos clientes e a gente vai ampliando, sim, conforme possibilidade e disponibilidade dos horários, porque a gente sabe que tem horários que são especiais, que os clientes gostam mais, preferem. Nem sempre a gente tem, mas a gente vai ampliando as salas no sentido de atender toda essa demanda. Lá em Marechal a gente já montou a quarta sala e a gente já está avaliando a perspectiva da quinta sala, sempre com o profissional da fisioterapia acompanhando e fazendo essa orientação do Pilates dos nossos clientes. O Materna é um programa que a gente montou no sentido de orientar a gestação e o puertério. Ela é multiprofissional envolvendo ginecologista, obstetra, anestesista, pediatra, enfermeiro, odontólogo, fisioterapeuta, fono, psicólogo e também o comercial da operadora para orientar os pais na inclusão do bebê para os aproveitamentos de carência, aquela tranquilidade de pai e mãe, pôs o nenenzinho no plano. Se precisar de atendimento, se precisar de internação, se precisar do acompanhamento da puericultura, está tudo no lugar para que possa ser feito atendimento na melhor qualidade, sem grandes sobressaltos para os pais que estão com o bebezinho novo em casa. Aqui em Toledo, na nossa parceria com a Prat e Dona Duzzi, nós faremos uma conexão desse Materna com o programa de gestação, o programa chamado Gestação Segura, que já é um programa de década na Prat e muito bem aceito, muito bem organizado e montado, elaborado com uma precisão muito importante. Então, a gente vai fazer uma conexão desses dois programas para atender as nossas clientes do contrato que estabelecemos com a Prat e Dona Duzzi. Todos esses programas, eles são, na medida da inclusão e da orientação, eles não têm custos adicionais aos nossos clientes, são benefícios de fato. Esses programas aqui são coisas que nós ofertamos aos nossos clientes em experiências já vivenciadas em Marechal Cândido Rondon, não é uma novidade que a gente traz aqui para ofertar esses programas aqui, a gente já vivencia eles há muito tempo, como uma prática bem sucedida, de grande aceitação dos nossos clientes e por isso a gente vem replicá-los aqui, porque a gente sabe que a gente vai conseguir cuidar da saúde dos nossos clientes a partir também dos programas que a gente vem elaborando. Tem outros para saírem do forninho aí que a gente vem pensando também e a gente vai a cada ano lançando um ou dois programas a mais para que a gente consiga fazer essa atenção dirigida aos nossos clientes. Esse é um programa que a gente tem desde 2015, ele se chama Amigo do Feito, ele é um programa de rastreabilidade verdadeira do câncer de mama. Ele é um programa que foi elaborado na nossa ansiedade de chegar antes dos nódulos do câncer de mama. Quando nós lançamos esse programa, nós estávamos com 15 mulheres acometidas de câncer de mama na nossa operadora. Oferecemos todos os tratamentos que foram possíveis e foram demandados pelos médicos das pacientes, mas a gente viu muito sofrimento, muita dor emocional, muita angústia de filho pequeno com a mãe doente e a gente se sensibilizou em função disso tudo e criamos um programa que nos permite, de uma forma muito próxima das nossas clientes, com 40 anos para cima, de receberem uma ligação telefônica e serem convidadas a fazer suas mamografias sem custo adicional e poderem fazer o monitoramento continuado do risco do câncer de mama, que a gente sabe que é uma das incidências de câncer que mais acomete pessoas no Brasil. Então, o que a gente faz? No dia do aniversário das nossas clientes, a gente liga, parabeniza e convida para fazer a mamografia. Se ela não tem risco do câncer de mama, ela entra em monitoramento anual. Se ela tem algum risco de câncer de mama, ela entra em dois anos de monitoramento semestral. E tudo que for necessário para que ela faça nesse período, a gente oferece a ela para que ela consiga, então, fazer todo um resguardo da incidência do câncer. E como toda história tem um ponto de partida, esse é o nosso ponto de partida. É a inauguração do Hospital Maternidade Filadélfia, que eu acredito que vocês tenham conhecimento, já ouviram falar. Ele foi o início da nossa história em 1954. Até 2015, a gente trabalhou, por um período a gente trabalhou o Hospital Geral com ele. Em 77, ele virou um hospital psiquiatra. Até que em 2015, por políticas governamentais, a gente acabou encerrando as atividades da psiquiatria nessa estrutura. Hoje, essa estrutura aí, a gente usa para fazer as atividades de promo prévia. A gente tem os idosos vão até lá fazer o acompanhamento que é necessário. Então, a gente tem toda uma estrutura montada lá, que mudou de escopo assistencial da psiquiatria para cuidados e promoção de qualidade de vida. Em 77, nós iniciamos as atividades da Operadora de Planos de Saúde. Então, a gente completa 42 anos de mercado. A gente começou nessa época em que se desarticularam as caixas de previdência, o INAMPS. E como uma iniciativa bastante inovadora e arrojada para a região, nós fomos, sem sombra de dúvida, um dos 10 primeiros planos do Brasil e um dos 5 no Paraná. Nós fomos contemporâneos à antiga Clean Hour, a Paraná Clínicas, a própria Clean Pan de Curitiba. Então, a gente começou a nossa atividade assim. Em 1981, nós fizemos a aquisição do Hospital Rondon. Aqui que houve a transição do Hospital Geral para o Hospital Rondon e transformação do Hospital Psiquiátrico, do Filadélfia em Psiquiatria. E em 98, com o advento da regulamentação do mercado de planos de saúde, a gente recebe o nome de Sempre Vida. Até aqui, a gente era o convênio do Hospital Filadélfia, o convênio do Hospital Rondon. E aqui, dadas as exigências regulatórias, a gente passa a responder por um nome, fantasia próprio, que desdobrou toda uma história assistencial, cumprindo todas as exigências regulatórias que, de lá para cá, foram impostas aos planos de saúde. Em 2001, a gente adquire uma clínica de fisioterapia. Aqui, já com essa visão de ampliar o que nós pudéssemos de promoção de qualidade de vida e prevenção de risco de doença, que a gente entendeu que isso aqui nos daria, inclusive, controle de sinistralidade, que é a utilização do plano, potencializando para a gente a perspectiva de reajustes mais controlados na nossa operação. Então, a gente entendia que oferecer cuidados de promo prévio para os nossos clientes também refletiria, lá no final, como uma possibilidade de reajustes melhores para toda aquela população do plano de saúde que a gente tem. Todo mundo ganharia muito com tudo isso, não só aqueles que são cuidados pelos programas, mas também aqueles que estão na carteira dando base para que tudo isso possa acontecer. Em 2016, nós criamos um centro de especialidades em Marechal Rondon, que oferece consultórios com horários compartilhados, alugados por esse compartilhamento de horário, no sentido de que a gente pudesse promover os acessos aos nossos clientes para as agendas médicas, em especial de especialidades que somam assistência do nosso cliente e não necessariamente tem público suficiente para se lotarem lá. Então, a gente criou uma estrutura que, de novo, pudesse dar um acesso às atenções e cuidados de saúde aos nossos clientes. A gente tem uma estrutura própria, ela começa com o Hospital Rondon, passa pela clínica de fisioterapia adquirida lá em 2011, nosso centro de especialidades, e assim a gente vem criar essa estrutura própria, chegando em Toledo com essa estrutura verticalizada também, que faz com que a gente possa garantir de uma maneira estruturada, de acordo com a qualidade que a gente vem promovendo em Marechal Rondon, também esse acesso aos nossos clientes. O plano de saúde é do Grupo Sempre Vida, ele é um plano que tem coparticipação de 50%, ele é oferecido nas modalidades de acomodação coletiva e também de acomodação individual e todos eles são com direito à obstetrícia. Não existe necessidade de contratação adicional da obstetrícia nos nossos planos, ele já vem com essa cobertura integrada. A carteirinha do Sempre Vida tem essa carinha, também com todas as informações que são necessárias para a identificação dos nossos clientes nos prestadores que eles vierem buscar, porque além do serviço próprio, nós temos uma ampla rede credenciada, como eu falei antes, que ela atende os nossos clientes em qualquer uma das localidades onde nós já temos praças instaladas, a gente vai mostrar aqui na sequência essa área de abrangência. Nós cobrimos o rol de procedimentos, como qualquer outra operadora regulamentada e com registro na Agência Nacional de Saúde. Então, são quase 5 mil itens de procedimentos cobertos também pela nossa operadora. Essa é a nossa área de abrangência, com os credenciamentos que a gente já tem. Em todas essas localidades, a busca do nosso beneficiário é direta. Onde a gente tem credenciamento de prestadores, o cliente pode ligar no consultório, marcar, fazer o agendamento, buscar o profissional, chega com a carteirinha, um documento com identificação pessoal com fotografia, passa a liberação da consulta e faz o seu atendimento. É uma estrutura de burocracia, de menos burocracia de assistência. Existem sim os procedimentos que precisam de autorizações prévias, as cirurgias eletivas, os procedimentos de alta complexidade, necessariamente precisam passar pela avaliação até para que a gente possa fazer o Concierge em Saúde, que é uma coisa que a gente vem fazendo para os nossos clientes, que é orientar quem é a nossa rede, de que jeito que ele pode, na escolha dele, acessar essa rede, com os agendamentos que a gente vai fazer. Esses são os hospitais que nós contamos como credenciados na nossa rede. Relacionamentos de décadas, vou pegar, por exemplo, a Policlínica Cascadel, o Bom Jesus, o próprio HCO, são estruturas que a gente tem mais de 20 anos de relacionamento. Então, é uma rede ampla de acesso a vários hospitais que são credenciados e podem garantir as coberturas necessárias para os clientes sempre vivos. E para somar-se a toda essa estrutura de credenciamento que a gente tem, nós também contamos com o sistema Abrande, que é uma associação das operadoras de medicina de grupo que permitem que o nosso cliente, em trânsito, na urgência e emergência, façam acesso às estruturas das nossas congêneres, como nós chamamos. Até para exemplificar para vocês, nós temos uma cliente que fez uma fratura de fêmur em Curitiba, estava passeando nos familiares lá, ela foi atendida, operada, ficou na UTI, está assistida nos hospitais, no hospital da nossa congênere lá, com cobertura da nossa operadora. Então, dentro do Brasil todo, eu vou mostrar o mapa para vocês depois, nós podemos oferecer essa cobertura na urgência e emergência em trânsito pelo sistema Abrande de cobertura e atendimento nacional. Aqui eu vou passar um vídeo para vocês, que esse é um caso real, ele é baseado em fatos reais, para vocês olharem o que a gente já vivenciou em termos de sistema Abrande. Roque pegou a estrada e foi passear com a família por uma Bahia. Em Salvador, Dona Inês passou mal e procurou o hospital. Eu já sabia que na estrada, urgência e emergência, com sempre vida, ela podia sempre encontrar. Era só procurar pelo atendimento Abrande para tudo se acertar. Enquanto isso, o Eduardo já sabia que a rede credenciada ao Sempre Vida crescia. O Sempre Vida está credenciando muitos médicos, clínicas, laboratórios e hospitais para aumentar a oferta de prestadores para você escolher, inclusive em Toledo e Cascavel. Com o Sempre Vida, a busca é direta, se está credenciada, é só ligar e agendar. Sempre Vida, planos para pessoas que amamos. E esse é um exemplo baseado em fatos reais de um atendimento de um cliente nosso que teve um mal-estar na Bahia e pôde fazer o atendimento que foi necessário por lá também. UTI, isso é muito intensivo, né? Sim, ficou na UTI, teve acesso à fisioterapia, todo o atendimento. Ela teve uma descompensação da diabetes e acabou precisando de 4 dias de UTI e 5 dias de internamento. Quase 10 dias internada no hospital na Bahia. Esse é o mapa de atendimento nacional Abrange, onde nós temos o símbolo da Abrange, tem medicina de grupo congênero para o atendimento dos nossos beneficiários. E nos estados onde a gente tem o azul, eles não têm medicina de grupo ali, mas na urgência, emergência em trânsito, a gente faz o reembolso da despesa assistencial de acordo com as tabelas que nós praticamos e temos pactuado aqui na nossa região. E para prevenir, então, a gente vai além das obrigações, que são as regras que a INS nos coloca, né? A gente é um plano para saúde, como eu mostrei para vocês. Nosso cliente, ele contrata o plano de saúde e ele pode usar duas, três vezes por semana, quatro vezes por semana, fazendo atividade física, fazendo o pilates, sendo convidado para fazer a mamografia, no caso da terceira idade, sendo convidado para as consultas e os atendimentos de enfermagem. Então, a gente realmente conseguiu organizar um plano que foca a saúde do nosso cliente e que também permite a utilização deles. Eles não voltam para casa e dizem assim, não usei meu plano de saúde nos últimos 30 dias. Ele usa, sim, por incentivo das prevenções que a gente estimula que eles façam. Mas a gente também está à disposição para sempre que o cliente tiver uma necessidade médica, de fato, ter a retaguarda do rol de procedimentos que eu mostrei para vocês, com praticamente 5 mil códigos de atendimento cobertos pela nossa operadora. Era isso que eu tinha a apresentar para vocês do plano. Eu quero só mostrar para vocês quem é o time que montou tudo isso aqui. Nós, em 60 dias, de domingo a domingo, colocamos tudo no lugar. E eu queria apresentar a equipe gerencial que está aqui. Eu queria que vocês levantassem, por favor, só para se apresentarem. Nós temos cada um responsável por uma área. É esse time que montou tudo isso por aqui. Vocês podem dizer o nome de vocês e a área que vocês atuam rapidamente? Só atuam. Eu sou Maria Tereza, sou gerente do atendimento do Hospital Rondon e agora dessa unidade. Boa noite a todos. Meu nome é Deta, sou gerente comercial do Grupo Sempre Vida. Eu sou enfermeira Angelita, sou gerente assistencial do Hospital Rondon e auxiliei toda a parte da coordenação assistencial dessa unidade. Meu nome é Mari Lene, sou secretária do Grupo Sempre Vida. Meu nome é Lizete, sou gerente do Departamento Operacional do Sempre Vida. Meu nome é Perenice, sou gerente de apoio. Meu nome é Ana Cláudia, sou farmacêutica responsável pelo Hospital Rondon, dono do suporte para a organização da farmácia aqui. Sou a Lúcia, sou gestora de recursos humanos. Sou a Leila, gerente contábil financeiro do Grupo Sempre Vida. Boa noite, eu sou a Júlia, gerente do escritório da qualidade. Eu sou a Jéssica, gestora do setor de regulação de contas médicas. Sou o Leonardo, gestor do setor de tecnologia. Sou a Delayde, gerente de clínicas e promopref. Sou o Alex, sou gerente de engenharia clínica. Eu sou o Jamal, sou o diretor médico do Centro de Atenção e Saúde 24 horas. Meu nome é Wesley, gerente de projetos do Grupo e expansão também do Grupo. Eduardo, comunicação. E esse é o time que vem trabalhando, cada um com o seu tempo de relacionamento, mas todos com muito tempo de casa. E é com quem a gente vem fazendo e desenvolvendo toda essa atenção e saúde que hoje vocês vão conhecer aqui, porque nós vamos convidá-los ao término aqui para que possam transitar pela nossa unidade. A gente vai apresentar para vocês o que a gente vai ofertar aqui. E depois nós vamos recebê-los com um coffee break lá no final da nossa estrutura para que a gente confraternize um pouco também. Eu quero agradecer a atenção de vocês e dizer que a gente está aqui preparados para recebermos a qualquer tempo, qualquer coisa que vocês precisem conosco. O Eduardo, como gerente de comunicação empresarial, é a referência desse contato. Eu estou sempre à disposição para esclarecer, para apresentar conceitos, enfim, para debater assuntos a respeito de saúde, assistência médica e plano de saúde. Muito obrigada pela atenção e eu vou convidá-los então para que a gente possa transitar pela unidade, para que vocês conheçam o que a gente está oferecendo aqui.